Bom dia, meus amores! E vamos começar um novo dia da Bom Dia, amor? Bom dia! Eu tô de pijama. Eu também tô de pijama, então tá tudo certo. Ontem o dia foi de cão, mas é onde a gente realmente tava muito cansado. Então vamos dar prosseguimento a esse mesmo vídeo, como se fosse... Como se fosse não, como se a gente estivesse começando a viagem agora. Porque realmente ontem foi punk. Vamos tomar agora aqui o nosso café da manhã com esse café com açúcar. Eu conto pra vocês. Compramos já o famoso leite da mesma vez que a gente tomou. É igualzinho que a gente tomou da outra vez, tava aqui, que é bom. Isso lá sereníssima. E também o mesmo requeijão. E o mais famoso de todos, do nosso café da manhã. O melhor do Brasil, do mundo e da Argentina. Vamos comer. E o mais famoso de todos, do nosso café da manhã. Vou abaixar aqui pra falar com vocês. Compramos este café. Se vocês viram o nosso vídeo da Argentina aqui em 2022, com certeza vocês viram a gente reclamando que o café da Argentina, todos têm açúcar, certo? Só que dessa vez a gente chegou ontem tão cansados, tão cansados, que a gente comprou o primeiro café que viu porque a gente só queria ter um café pra tomar hoje de manhã. E olha aqui. Por isso que eu tô abaixada, pra câmera ficar fácil de focar. Todos têm escrito café torrado com açúcar. Eu falei, não, a gente lá em casa só toma café sem açúcar, vai parecer um xarope de café. Só que não, gente, pode comprar, tá? Tem açúcar, claro. Não é fitness. Mas assim, não sei, não é doce, é amargo. Podem tomar café na Argentina, mesmo se tiver escrito com açúcar que não é doce. Fiquem tranquilos. E, claramente, como eu já mostrei pra vocês, a primeira coisa que a gente fez quando chegou lá foi comprar isso aqui. É o doce de leite mercado, mas o melhor doce de leite que a gente já comeu na Argentina. E a gente comprou um super caro, tipo, a gente comprou uns chiques no Caminito, a vez passada, e não é igual. Vou mostrar pra vocês o brilho desse troço. Olha isso aqui. Gente, olha esse brilho. Se vocês vierem aqui na Argentina, por favor, é da La Serenissima, tá vendo? Lá na minha cidade, a gente tinha um supermercado, que é um dos mais caros de lá, que eles apareceram com esse doce de leite pra vender. Aqui, se eu não me engano, o doce de leite desse sai na faixa de 4 e pouquinho, que foi o que a gente comprou, mil e poucos pesos. Deu 4 e pouquinho. E lá eles estavam vendendo nada mais, nada menos, que esse mesmo pote, 500 gramas e tudo mais, por R$95. Então, venham pra cá e levem um monte. Conselho que eu dou. Se quiser, dá até pra vender quando chegar aí. Finalmente, conseguimos resolver o chip. Eu tava rindo, porque foi finalmente mesmo. Eu tô com alguma alergia, a gente não repara não, tá? O que que acontece? A gente saiu no quiosco mais próximo aqui e compramos dois chips. Tá uma confusão do nada, porque nenhum quiosco tá fazendo recarga da Clara. Então, você tem que ter um cartão pra conseguir resolver, tá? A gente foi lá, comprou o cartão, comprou o chip, colocou no celular. Assim que você coloca, você recebe um SMS com um link. Lá nesse link vai ter a opção estrangeiro. Vai abrir uma nova página. Nessa nova página, você vai precisar colocar seu passaporte e tirar foto. Numa do passaporte, o número do telefone que vem no chip. Começa com 11, se for de Buenos Aires, aí você coloca. E vai precisar tirar duas fotos. Uma foto da frente do seu passaporte e uma selfie de você com seu passaporte, tá? Pra gente, demorou 20 e poucos minutos pra gente conseguir resolver tudo, né? Porque a gente fez o registro e aí enfiaram um novo SMS falando que o nosso chip já estava registrado, tá? Na realidade, uma dica. A gente desligou o celular e ligou de novo e essa mensagem chegou. Porque enquanto a gente não fez isso, não tinha chegado ainda, tá? Quando a gente recebeu esse SMS, aí a gente conseguiu comprar o pacote pelo próprio site da Clara. A gente comprou 15 gigas, um pacote, foi quanto? Quantos pesos? 30 dias deu... 4.500 pesos, não foi? É. 4.500 pesos, só que a gente comprou pelo cartão da Wise. Super funcionou e aí a gente conseguiu usar o Dólar Map, né? Que faz aquele câmbio melhor que o câmbio oficial. Então, saiu mais ou menos 20 reais. 4 dólares e 20 centavos. Que dá mais ou menos 20 reais na conversão que está hoje em dia. Gente, já está funcionando e já estamos com a internet. Então, pega a dica. Compra um chip da Clara em qualquer quiosco e você mesmo faz o cadastro. Porque na loja, eles só estavam vendendo aquele combo mais caro de todos. Que é 25 gigas por 10 mil pesos. Você tem que ter o passaporte e o cartão na hora. E se o seu cartão não passar, igual o nosso Wise não passou na máquina dele, já era. Aí você vai ter que usar o seu cartão normal e pagar 5% quase de IOF. Fica muito mais caro. Que o Wise não tem, acho que é 1% de IOF. É bem melhor, tá? Inclusive, a gente usou um vídeo de um rapaz que ajudou muita gente. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês na descrição. Pra vocês poderem assistir o vídeo dele também. Bom, agora a gente conseguiu carregar a nossa tarjeta SUB num quiosco desses 24 horas. Na outra vez a gente desceu no Ezeiza. E no quiosco do Ezeiza a gente já comprou duas tarjetas SUB, tá? Você só precisa de uma se você tiver em mais de uma pessoa que você pode passar mais de uma vez. Carregamos num quiosque. Carregamos 2 mil pesos pra cada um. Porque a passagem de ônibus tá dando em média 380 pesos. Que é 1 e pouco, 1 em 20, 1 em 30, mais ou menos. E a gente tá pegando ônibus porque o metrô próximo do nosso apartamento não está funcionando. Então você tá funcionando ônibus e o ônibus funciona super bem. O Google Maps diz a estação, a hora e a gente pega e tá show. A gente veio aqui agora pegar o resto do dinheiro no Ester Union, no shopping Alcorta. Que é o único Ester Union que funciona domingo. Nem fila tinha, sacamos o dinheiro. É até pertinho aqui do Malba que eu quero vir em outro vídeo. Acompanhem pra saber se eu vim no Malba ou não. E agora a gente tá esperando ônibus pra voltar pra casa, pra almoçar. E aí estamos com carta de alforria. Podemos passear sem nenhuma burocracia mais pra resolver. Essa é a cara de burocracias resolvidas. A cara de quem tá hoje conseguindo resolver tudo. Deu certo. Tudo que ontem não conseguimos. O cansaço também não deixou a gente nem pensar direito. Mas hoje tá dando certo e agora acho que a gente concluiu, né? Agora foi. Agora a gente já tá com o dinheiro e já estamos com o chip de internet. E a tarjeta subcarregada. Carregada. A gente agora vai comer alguma coisa. Lá no Brasil chama Palmeir. Aqui chama Palmeira. Eu amo isso aqui. Acho que acabou quanto? Não sei. Acho que o total, né? Tipo, foi um negócio desse. Deve ser esse do mil e poucos pesos. Duas mejas alunas deram oito mil? Deram quatro mil. Quatro mil pesos. Duas mejas alunas e... E um negócio desse. Uma palmeira dessa. Olha, tamo na varanda aqui do Airbnb. E a gente tá bem em Palermo. É bem movimentado aqui embaixo. Esperando o pulso. Esperando o pulso. Vem o meu avalado. Vem o avalado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora, no fim do dia, a gente resolveu dar um passeio aqui mais simples, né? A gente veio no Obelisco, vai passar na Casa Rosada e vai jantar no Porto Madeira. Hoje, eu queria trazer algumas curiosidades sobre o Obelisco. A primeira delas é que aqui onde tem o Obelisco, antes tinha uma igreja bem antiga, que foi o primeiro lugar onde foi achiada a bandeira da Argentina, que é em Buenos Aires. Eles derrubaram a igreja que ficava ali pra poder construir o Obelisco. A grande questão é que a maior parte da população ficou nada satisfeita com isso, porque eles acreditavam que o Obelisco era um símbolo pagão construído no lugar de uma antiga igreja. E aí tentaram derrubar ele e tudo mais, mas não deu certo. Ele tá aí até hoje. Uma outra curiosidade, que é uma lenda, que eles falam que lá em cima, lá no topo do Obelisco, tem um cofre e nesse cofre tem uma carta deixada pelo arquiteto do Obelisco, pra caso alguém derrube ele, ache essa carta. Ninguém sabe se é verdade ou não, mas tem essa lenda. O Obelisco tem 67 metros de altura, mais de 252 degraus dentro dele, porém, ninguém pode visitar. Ele já foi aberto à visitação, mas agora não mais. Lá no topo, se vocês olharem, tem umas janelinhas. Nessas janelinhas dava pra ver a rua inteira, mas agora tá proibido, não pode ser. Música 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 Mas o que eu esqueci de falar é que o Obelisco, se eu não me engano, é de 1967, tá? O Rafa vai conferir e vai deixar aqui embaixo anotado. Porém, a letra maior famosa, o BA, que fica ali na frente, tá escondido atrás do ônibus, ele é de 2016 só. Ela é bem recente. Música 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 Uma dica, da última vez que a gente veio, a gente chegou bem cedo aqui, de verdade, com as 7 e pouca da manhã, não tinha ninguém, a gente bateu uma foto tranquilão. Agora são 6 e meia, olha a fila. Música 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 Uma informação interessante, vou falar aqui perto, que a gente tá sem microfone, é que esse Obelisco foi construído em 31 dias, eu achei isso super legal, muito rápido, né? Em 31 dias, subiu todo esse monumento. Isso, e precisou de 152 profissionais pra fazer isso. 152 profissionais pra fazer isso, em 31 dias, é mais rápido que muita coisa. Música Aproveitando, a gente teve aqui em setembro de 2022, então a gente tá quase dois anos, né? Depois de um ano e alguma coisa. A gente notou que piorou bastante a sujeira na cidade, tá muito mais sujo, sabe? Muito mais lixo espalhado no chão, o que não tinha, pessoas mais necessitadas, então assim, Em Argentina, realmente, a crise tá refletindo, assim, nas ruas, né? No dia a dia, e coisa de dois anos. Menos, um ano e meio, né? Foi? Um ano e meio. Pois é, um ano e meio, então as coisas tão assim, piorando visualmente. A gente teve um tempo atrás a chuva, tudo muito limpo, e agora tá assim. É triste ver isso, né? Mas continua sendo, assim, um país ainda muito seguro, as pessoas muito bacanas, muito solistas. Música 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 Se vocês quiserem assistir um tango, tem um vídeo de quando a gente foi no Madeiro Tango aqui já na nossa playlist. Só procurar. Música Estamos atravessando uma das maiores avenidas da América do Sul. 9 e 10 de julho. Já entrou no Guinness, mas depois saiu com a maior avenida do mundo, porque na realidade aqui pro lado de lá é uma avenida e pro lado de lá é outra. Mas é tudo junto. Mas é grande, tá? A gente atravessou aqui agora, e ainda tamo indo, agora acabou a travessia. Mas chegamos na metade agora. Mas ó, lá atrás, ó. Lá naquele letreiro azul, a gente tava lá. Passamos de lá, tamo seguindo aqui agora. E indo pro outro lado da avenida. E aqui tem as ruas ainda, tá vendo? Ó, é chão. E aqui é uma bagunça. E fica uma galera aqui, ó, na frente do BR. Tá vendo? E vocês não devem estar me ouvindo, porque a gente esqueceu o bendito microfone. Você vai ter um trabalho pra arrumar esses áudios. Vamos indo aqui em direção à Casa Roda. Qual que é o nome dessa rua? Avenida Corrientes. Apenas uma das mais famosas. Aqui tem a paixaria Guerrinho. Tem muita coisa. Aqui tem um monte de teatro. Tem um monte de ópera, de teatro, onde tem um monte de tango, livraria. E a pizzeria, o obelisco tá cá atrás. Chegamos agora em uma outra famosinha. E aí, qual é o nome dessa? Essa é a Acadia Florida. Saímos da Corrientes, entramos na Acadia Florida. A gente saiu do obelisco, na realidade, estamos indo caminhando até a Casa Rosada. E da Casa Rosada a gente vai caminhando até o Porto Madeiro. Tudo bem. A Casa Rosada fica na Praça 25 de Maio, não é isso? Isso é. Praça de Maio. Ou ele que cisma que é 25 de Maio. Não é 25, mas esquece. Praça de Maio. Eu tô bagunhando 25 de Maio. Praça de Maio. Praça de Maio. Na frente da Casa Rosada. Vamos seguindo aqui a Rua Florida. Então quase chegando lá. E chegamos na Praça de Maio. Agora você acertou o nome, miserável. Na última vez que... Em 2022 a gente gravou um vídeo aqui nessa praça, explicando todos os detalhes, mostrando tudo na praça. Vou deixar ele aqui no card, tá? Mas o mais interessante que vocês precisam saber da Casa Rosada é que ela é a casa do governo da Argentina. O Millet também fica por aqui, então é importante, né? E ela é cor-de-rosa por várias e várias lendas. Aí você vai lá assistindo aquele vídeo lá. Aqui, ó. Pronto. 25 de Maio de 1810. O Rafael tava certo desde o princípio. É a data do obelisco, amor. A praça é 25 de Maio. Não, a praça é de Maio. Olha aqui. 25 de Maio. E essa é a Casa Rosada. A casa do governo da Argentina. Se vocês quiserem saber mais sobre essa praça, curiosidades, a gente gravou tudo no vídeo de 2022 que eu vou deixar anexado aqui no card. Mostra o card aí, amor. E hoje a gente tá fazendo um rolé mais de caminhada, mais suave. Aí atrás da Casa Rosada já é o Porto Madeiro. Sim, tem que atravessar uma avenida grandona. Já é o Porto Madeiro. Vamos lá. E hoje a gente tá fazendo um rolé mais de caminhada. E hoje a gente tá fazendo um rolé mais de caminhada. pra isolar a Casa Rosada. Pra isolar a Casa Rosada. Pra isolar. Toda vez que tem a manifestação, eles colocam os sapomos pra proteger monumentos, essas coisas. E como a Casa Rosada fica aqui atrás, eles isolam aqui tudo, pra proteger a Casa Rosada. E olha o tamanho desse lato. É, é uma área enorme. O Porto Madeiro fica lá atrás, ó. Onde estão aqueles prédios grandes ali tudo, é o bairro Porto Madeiro. Que é um bairro bem caro, bem dinheirado. É, é um bairro abonado, né? Um bairro mais rico. O Porto Madeiro tem crédito, ó. É, que é isso. O Porto Madeiro tem crédito, ó. O Porto Madeiro tem crédito, ó. Se inscreva. A última vez que a gente veio, a Puenta de la Mujer estava em reforma. Agora já está liberada de novo. Dá para ver as pessoinhas passando ali. Ela liga um lado ao outro do Porto Madeiro e dizem que ela imita um passo do tanho. Na realidade, aquele espaço é o espaço que fica no meio dos dois casais na hora que eles estão dançando. Então, é isso aí. O mais engraçado é que em Porto Madeiro, todas as ruas têm nomes de mulheres também. Homenagem às mulheres. E aí, já me quadro. Me gusta la casa. Vamos ver aqui, que está um trânsito aqui na ponte, que não está fácil não. Cheia. E aí, é um monte de gente dançando. Tem homem-aranha, palhaço. Tem palhaço de passão lá atrás. A ponte é atrás. Está vendo aí? É uma ponte de pedestre, para você atravessar de um lado para o outro. Pode só peatonar isso aqui. Tem um barco aqui atrás. Esse barco pode visitar. É um museu. É um museu. O que você está achando da ponte? Cheia. Me lembrando, inclusive, a ponte de Praga. É linda. De fora. Porque de dentro é um calço. O que você está achando da ponte? É um museu. O que você tem? O que você está achando da ponte? Se inscreva no canal Quanto custou este vinho? Este vinho é um vinho Malbec de Mendoza Los Árboles Ele custou 3.400 pesos lá no Mercado Dia Aqui da Argentina 3.400 pesos na nossa plantação A gente pegou 1 real igual a 250 pesos Dá 13 reais Mais ou menos? Uhum É 13? Isso 13 reais Você sabe o que é 13 reais em um vinho? Mendocino Não sei se vocês conhecem o vinho de Mendoza O Malbec de Mendoza Caramba Vamos ver se é bom mesmo Mas A gente já deu uma olhada rápida Aqui no Brasil não acha esse de Los Árboles não Mas achamos um Los Árboles Mas não é Malbec É o Cabernet Salvião Estava 47 reais Então assim Nem acha o Malbec lá Agora Provem o Malbec Mendoza É o melhor Todos são muito bons Vamos ver se é que É muito bom Por 13 reais Acho que vai valer a pena Lá no restaurante A gente acabou comendo um Oro de Bife Com papas fritas Que é um Oro de Bife com batata frita E a taça de vinho estava bem cara lá A gente decidiu vir beber o vinho Que a gente pagou 13 reais em casa Pois é Deu 13 reais A gente vai tomar o vinho aqui Lá foi muito bom O Oro de Bife é muito gostoso Estava uma delícia Muito bom A gente já põe o melhor Isso aqui na gente Já Lá é caro Porque o Porto Madeiro é caro É o local Você paga tudo ali E a outra questão Ah sim E a gente voltou de Uber Porque a estação de metrô Próxima aqui do Airbnb Não está funcionando Volta a funcionar dia 13 Quando a gente não está aqui mais Mas É o que temos E é bem distante Aqui de Palermo Oito quilômetros Oito quilômetros Aí a gente pagou em torno de Vinte reais Convertendo né É Cinco mil e seiscentos Cinco mil e seiscentos Que deve dar Não fiz a conta Deu Vinte poucos reais Vinte reais Porque se você for olhar perto do Brasil Também não Não foi caro Não foi caro Não é normal Porque foi longe Então é isso Ó Boa noite Então é isso pessoal Boa noite O dia de hoje foi bom Cansativo Porém produtivo Exato E a gente se vê então No próximo vídeo Próximo Não esquece de seguir o nosso canal Curtir os nossos vídeos Para receber mais do nosso conteúdo E ajudar a gente aqui a crescer Ainda mais compartilhando Para os seus colegas Ó E Aprova Muito Você bebeu muito A gente brindou Agora você pode beber Boa noite Boa noite Boa noite Legenda Adriana Zanotto